Olá pessoal, aqui é Joel Segala, fotógrafo em nome do Quinto Andar. Estamos aqui na rua Roque Serafim. Essa rua fica na Vila Mafra. Vila Mafra, para quem não conhece, ela está localizada entre os bairros do Tatuapé, Vila Carrão e Vila Formosa. Mas ela está bem no meio aqui desse triângulo. Ok? Então aqui nós temos a garagem da casa. Uma garagem que tem espaço para um carro, um carro grande. Logo na entrada nós temos uma porta aqui que dá acesso à sala. E aqui temos uma área de serviço com um tanque. E vamos entrar pela cozinha. Da cozinha passamos à sala. Da sala nós temos aqui um quarto. Praticamente o mesmo tamanho da sala. Aqui temos um pequeno hall. Aqui a porta. A primeira porta de entrada que eu mostrei que dá acesso para a sala. E aqui logo de frente o banheiro. Box de acrílico. Vaso. Está sem chover, mas tem instalação elétrica e hidráulica. E agora temos o quarto principal. Esse quarto tem uma janela que dá vista direta para a rua. Bom, é isso pessoal. Terminamos por aqui o nosso videotour. Esse vídeo vai estar disponível na plataforma do Quinto Andar muito em breve. Onde os interessados poderão, além de assisti-los, agendar eventuais visitas presenciais. E até mesmo colocar em eventuais propostas. João Segala, mais uma vez, em nome do Quinto Andar, agradece. Muito obrigado e até a próxima.